Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês aqui no canal já sempre eu estava vendo comentário pedindo dicas de como cuidar, hidratar e também como prevenir, hidratar e até conseguir eliminar estrias, né? É um vídeo que vocês me pediram muito, então pesquisei bastante receitinhas, dicas fiz vários testes pra mim poder vir aqui explicar pra vocês essa misturinha que eu vou estar fazendo aqui hoje pra vocês ela é muito, muito boa, muito eficaz e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito tá chegando aqui agora e ainda não deixou o seu gostei porque meu amor, deixa o seu gostei que é muito importante eu estou sempre vindo aqui, eu estou vindo praticamente todos os dias postar dicas de belezas pra vocês então meu amor, por favor, deixa o seu gostei que vai me ajudar bastante assim como eu estou ajudando todas vocês gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilha esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp que eu sei que vocês estão compartilhando muito nossos vídeos daqui do canal Flor do Oriente no WhatsApp, eu estou muito feliz e agradecida por todos vocês e saber que vocês estão me ajudando então, essa misturinha você faz a quantidade que você deseja eu vou utilizar esse vidrinho aqui, que ele era de hidratante corporal da RinoD vai precisar de 3 óleos, mas se você tem um outro óleo na sua casa você quer economizar, coloque um desses óleos que você tiver na sua casa até mesmo o extra virgin, o óleo de coco mas sempre tem aqueles óleos que ele é fundamental na mistura então, o que você vai precisar? olha, como eu falei, a mistura é a óleo eu vou utilizar o óleo Johnson de Nenê esse óleo é muito bom, gente, pra muita coisa muita coisa mesmo se querem saber dicas de como usar esse óleo aqui deixa aqui em comentário que eu volto aqui com um vídeo só desse óleo maravilhoso, que é tanto pra criança como pra adulto também e aí você vai precisar de um óleo de amêndoas o óleo de amêndoas, ele é muito bom e o óleo de jojoba esse óleo de jojoba você encontra nas farmácias e em lojas de produtos naturais o óleo de jojoba, gente, ele tem muitas funções uma das funções do óleo de jojoba pra nossa pele é o óleo de jojoba, ele é muito bom pra pessoas que tem a pele extra seca o óleo de jojoba, ele também acelera o processo de cura de feridas, ferimentos, alergias sabe quando você tá com algum machucado que agrediu a sua pele o óleo de jojoba, ele é muito bom pra isso também ele também, ele é ótimo o auxílio de lesões na sua pele então se você tem alguma lesão, alguma coceira que irritou a sua pele esse tipo de coisa, ele também é muito bom e também tem ação antioxidante e ele também é ele também diminui a inflamação da sua pele também auxilia no tratamento de queimaduras da pele regeneração das suas células da sua pele também fonte em vitamina B5, gente o óleo de jojoba contém B5 meus amores, eu acabei de falar um pouquinho do óleo de jojoba na minha misturinha, eu acho que é fundamental você ter o óleo de jojoba porque ele tem muitos benefícios pra nossa pele e ele vai ajudar você que tá com uma estria muito vermelha aquela estria que coçou, irritou tá prevenindo pra não dar estrias em você principalmente que tá grávida gente, usa muito esses três olhos aqui principalmente na gestação porque vai ajudar muito no cuidado da sua pele principalmente pra não dar estrias e pra prevenir e também pra você que tem estrias aí que é eliminar estrias essa misturinha vai ser boa então o que você vai fazer? um vidrinho eu vou colocar a olho, tá? não precisa assim uma quantidade certa poucas essa quantidade essa quantidade aqui é o óleo de onço eu coloquei aqui aí agora vamos colocar o óleo de amêndoas 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 que também é maravilhoso vai ajudar na hidratação da sua pele gente, o óleo de amêndoas ele é muito bom pra pessoas que tá querendo eliminar estrias, tá? ele é muito bom quem aí que nunca usou um óleo de amêndoas na pele aí, né? todo mundo já usou, gente ele é muito bom muito bom aí você vem com óleo de jojoba esse óleo meu de jojoba ele é 100% e eu comprei ele lá no site do Yerbe Yerbe aí você coloca aqui, ó ele é amarelo, né? ele é bem forte bom, gente eu já fiz aqui a minha misturinha, ó eu não vou fazer muito depois você mexe bastante pra eles todos se unirem ó você mistura bastante e tá aqui a misturinha do seu óleo pra você prevenir e também eliminar as estrias gente, o que que eu faço? o que que eu fiz? lembra que eu fiz um vídeo falando das essências? então eu escolhi essa essência aqui, ó eu escolhi uma essência e eu vou colocar algumas gotas porque eu quero um cheiro diferente eu quero um cheiro assim bem suave bem calmante pra mim, tá? aí você vai pegar a essência que você tem mas se você não quiser colocar não precisa essa é a minha de limão joga aqui dentro uma quantidade que você acha que é o suficiente eu acho que eu coloquei muito mistura novamente todos eles são óleo então, olha só como que fica o meu óleozinho esse óleo aqui você pode colocar 250ml que é o vidrinho mas eu não vou fazer 250ml, tá? mas você pode fazer a quantidade que você quiser faça essa misturinha você pode estar passando quantas vezes você quiser durante o dia a noite também, tá? extra seca passa essa misturinha que vai ser muito bom principalmente no frio, tá? ó vou colocar aqui pra vocês verem coloquei aqui uma quantidade pouca e eu vou passar aqui, ó ai gente que cheiro bom olha, olha só como que fica bem brilhosinho eu não vou passar no meu corpo porque não tem necessidade de passar eu vim mesmo aqui pra mostrar essa misturinha bem simples de fazer você colocando a essência fica um cheiro muito gostoso mas se você não quiser colocar a essência e você não tiver não há necessidade, tá? é mesmo pra ficar um cheiro bem calmante bom gente eu espero muito que vocês tenham gostado dessa misturinha de óleos pra você prevenir e também eliminar as suas estrias se você gostou dessa misturinha não esqueça de deixar o seu gostei também vou deixar um recadinho dizendo que todos esses produtos aqui você encontra na farmácia e também em lojas de produtos naturais pra quem mora no Japão que vai me perguntar onde eu comprei esses óleos eu comprei o óleo de amêndoas e o óleo de jojoba no site e herbe tá bom? não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante pra mim se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte o sininho de notificações e fiquem todos com Deus e até amanhã tchau 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 Tchau